Olá pessoal, eu sou a Raíssa, eu trabalho no marketing da Colgate. Hoje estou com uma outra, na verdade, convidada super especial, a doutora Rita Silva. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Prazer. Eu acho que eu trouxe ela aqui, gente, porque o dentista tem muita dúvida no que a gente vai conversar hoje. Mas antes de entrar no assunto, eu quero que vocês saibam quem ela é. Então, eu vou passar a palavra pra ela, pra ela se apresentar, com a vontade. Obrigada, Raíssa, obrigada pelo convite. Acho super importante a gente falar de alguns assuntos que não aprendemos na faculdade. E quando eu falo aprendemos, vocês vão entender porquê. Eu sou Rita, eu sou contadora, mas a minha primeira graduação, ela foi a odontologia. Então, por isso que eu falo que nós não aprendemos isso na faculdade, porque eu, pelo menos, não aprendi nada de contabilidade na faculdade. Mas tive que aposentar o meu motorzinho muito cedo, porque por um problema de saúde, eu tinha tendinite muito forte no ombro e no punho. E aí, eu só trabalhava à base de anti-inflamatória, analgésico, então não dava. Aí eu vi que eu tinha necessidade de ter um plano B na minha profissão. E como meu pai é contador, não dá pra começar uma profissão do zero novamente, porque eu comecei do zero na odontologia, não tinha ninguém da família que era dentista. Aí eu resolvia dar sequência na profissão do meu pai. Hoje, não tenho saudade do consultório. Estou aqui, doci, hoje. Não tenho saudade. Olha todos os equipamentos, as pessoas. Lindo, maravilhoso. Lindo, quero. Exatamente, parceiro. E eu falei, nossa, que lindo, né? Essa tecnologia toda que não tinha na minha época. Eu já parei de atender tem 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. Quanto tempo você atuou, doutora? Durante 10 anos. Nossa, parou faz 10 anos? Cheguei a exercer. E atuou 10 anos. Cheguei a fazer duas especializações, mas mesmo assim resolvi a parar. Eu não tinha mais com o meu físico, né? Meu corpo estava... Não aguentava mais. Não aguentava mais. Então, eu vou pensar numa outra forma de ganhar. Você sempre atuou como clínica geral? Eu era... Primeira especialização eu fiz adonto-pediatria e depois eu fiz prótese. Aí, no finalzinho, eu ficava mais só com a parte de prótese. E você chegou a abrir o seu consultório? Cheguei a abrir meu consultório. Você viu as dores ali na pele? Talvez não tive grandes problemas, como eu vejo as minhas colegas, exatamente. Porque como eu tinha o meu pai, então aquela facilidade de acesso a um contador, que as minhas amigas não tinham. Isso, para mim, foi muito... Ajudou, né? Muito, né? Vamos falar assim, foi bem suave. Eu aprendi de uma forma muito mais fácil do que as minhas amigas, que eu vejo, às vezes, até hoje, errando no pagamento de imposto. E é uma pena. E aí, foi. Eu entrei na contabilidade e hoje não pretendo esse ambiente, que não consegue me convencer, mesmo que eu tinha que voltar... Se encontrou. Me encontrei. Eu adoro falar de imposto. Eu adoro falar de tributo. E por incrível que pareça. A maioria quer fugir desse assunto. A Rita gosta. E está aqui para explicar para a gente. Amo. Antes da gente tirar as dúvidas, né? A maioria das dúvidas que o dentista tem, eu vi que você está crescendo cada vez mais nas redes sociais. Como que aconteceu isso? A pandemia veio, né? Chegou a pandemia. E aí, eu falei, a gente vai precisar pensar no plano B também. Novamente, eu não tenho... Imagina, eu era dentista. Virei contadora para modificar a minha forma de trabalho. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Então, eu falei, olha, vamos começar, né? Um projeto, foi eu e meu marido. Vamos começar a divulgar o meu trabalho. Começou a divulgar o trabalho pela internet. E vamos fazer um curso online. Por que não ajudo meus amigos, meus antigos colegas de profissão que não entendem? E eu tenho uma certa facilidade para poder ensinar. Aí eu falei, vamos começar. Aí comecei na pandemia e deu super certo. Hoje eu tenho um projeto, eu simplifico a contabilidade para dentista e uso muito as redes sociais para isso. Divulgo o meu trabalho e compartilho o meu conhecimento com os meus antigos colegas de profissão falando sobre contabilidade para dentista mais. Mais do que necessário, né? Mas não dá para fingir. A rede social foi com contabilidade mesmo. Então, eu já... Já comecei falando de contabilidade e para... E foi com a ideia certa. Não foi algo que a... Não. Fui, estava ali no meu pessoal e fui transformando. Não. Você entrou com um físico, um jurídico, aliás. Sim, comecei já. E assim, meu primeiro seguidor foi o meu marido. Meu segundo seguidor, a minha mãe. Foi formiguinha por formiguinha, né? Foi meu irmão. E assim, fui criando, fui criando, foi crescendo. Aí, sempre, depois, um vai divulgando para o outro. Porque, realmente, não é um assunto que você vê... Não. Não é comum. Não é comum. E não é comum também encontrar uma contadora... Não é engraçado que é dentista. Que é dentista. O assunto não é comum, só que é um assunto comum que todos deveriam saber. Obrigatoriamente. Tem esse gap, né? É engraçado. E tem uma... Na faculdade, a gente não aprende. Eu, pelo menos na minha, não aprendi. Não aprendi nada, nem de gestão, nem de precificação, nem sobre vendas e muito menos sobre contabilidade. A gente, infelizmente, aprende... Na dor, né? Na dor. Montou o consultório e aí, né? Como eu precifico? Como eu vou fazer o gerenciamento financeiro? Como é que eu pago o meu imposto? Mas não deveria ser assim, né? A gente teria que fazer esse planejamento antes, para depois abrir o consultório. Mas não é, infelizmente, não é... Não é assim que acontece. Não é nessa hora que acontece, infelizmente. Que bom que temos pessoas como a Rita, né? Que nos ajuda com esses assuntos que eu até preparei aqui algumas perguntas. Como o assunto é complexo? Falei, deixa eu escrever para eu não errar nenhum jeito aqui de falar. Mas acho que o básico, assim, eu queria que você explicasse o que o dentista, ele precisa saber para começar um consultório, né? Na sua área, assim. Primeiro, ele tem que legalizar esse consultório. Para exercer a profissão, você tem que estar legal naquela sala que você escolheu para exercer a sua atividade. E essa legalização, ela começa na prefeitura, que é o Alvará. Você tem que estar legalizado na prefeitura e isso, independente se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica, você tem que estar legalizado até mesmo porque a área de saúde tem a necessidade da vigilância sanitária. Então, você precisa estar todo organizado com essa parte da prefeitura e da vigilância, independente se é pessoa física ou pessoa jurídica. Você tem que saber como você vai pagar o seu imposto. Aí vai entrar na discussão nossa, na discussão principal da nossa noite, que é se é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica. Emitir o recibo, tem que pagar imposto. Emitir o nota fiscal, tem que pagar imposto. Toda entrada de dinheiro, você tem que pagar imposto. Tem que ter isso na cabeça, na consciência. Peraí, aquilo ali é minha fonte de receita. Então, eu tenho que pagar imposto. Eu tenho que estar legalizado na minha prefeitura. Eu tenho que estar legalizado na Receita Federal. Os impostos precisam ser pagos, você tem que conhecer quais são os impostos. Na pessoa física, é o Carnelião, é o INSS, que vocês têm a obrigação de pagar e tem que estruturar o livro caixa. E na pessoa jurídica, ele vai depender do regime tributário. O imposto, você também vai pagar, mas aí um pouco de forma... Varia. É, de varia, dependendo do regime tributário. Então, a primeira parte, ter ali o alvará. O alvará, você tem que estar legalizado, você tem que... Antes de abrir a clínica, a gente precisa atrás disso. Quando é pessoa jurídica, você acaba abrindo tudo junto. É o contrato social, é tudo em conjunto. Não consegue separar. O contrato social vem junto com o seu alvará, junto com a sua instituição municipal. Na pessoa jurídica, na pessoa física, não. Você primeiro vai ficar legalizado, vai ter o seu alvará. E aí que você começa a exercer a sua atividade. E deveria ser assim. Mas muitos têm o seu consultório. É assim que acontece. Montam consultório e nem sabem que tem a necessidade de ter o alvará. Que tem que pagar o imposto, que é o ISS, que é o imposto sob serviço. Que é o imposto municipal, que depende de cada prefeitura. Aí ignorem, vão, sabe, vão deixando... Em qual momento eles, por exemplo, vão, abrem, não vão atrás disso. E em que momento parece que tem aquela cobrança de conta? Tem visita em consultório? Tem. A prefeitura tem, a própria fiscal da prefeitura e da vigilância sanitária. O conselho também não é muito comum, mas também pode acontecer. O CRO fiscalizar. Da Receita Federal pessoalmente, fiscal e pessoalmente no consultório, é algo mais difícil. Eles fiscalizam mais através da Declaração Anual de Imposto de Renda. É o documento mais importante que nós, dentistas, os contribuintes, entregam para a Receita, que é a Declaração. Então eles fiscalizam lá, sentadinhos, na cadeira dele, no ar-condicionado. E vai verificando se estão pagando, se os contribuintes estão pagando. Se aqui tem, ali tem que ter também. Exatamente. Exatamente. Cruza todas as informações da sua própria Declaração. Ou seja, você mesmo preenche e entrega. Eles só cruzam as informações e verificam se, de fato, aquilo condiz com a realidade. Que eles já sabem muitas informações a nosso respeito. Eu falo que eles só não sabem a cor da nossa roupa raíça. O resto da Receita Federal sabe muito. Sabe muito. Coisa que a gente nem imagina. Sabe muito. E a gente hoje usa o Pix. A gente paga no cartão de crédito, no cartão de débito. As notas fiscais são eletrônicas. A gente tem que dar o nosso CPF. Tudo tem uma facilidade? Tem. Mas tem o preço dessa facilidade. E a Receita Federal está de olho nesse preço da facilidade cruzando as informações. Então sim, a Receita hoje sabe quase tudo da nossa vida. Ou seja, vamos organizar e melhorar isso. Vamos aprender a pagar o imposto da forma correta. Não quero que ninguém pague mais imposto. Imagina, não é isso. Mas tem que pagar o imposto. Não dá para você achar. Eu tenho Receita, compro um carro. Eu compro um imóvel. Eu aplico meu dinheiro. E sou isento do imposto de dinheiro. Como? Não fecha, né? A conta não fecha, exatamente. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada aí. Então vamos dormir tranquilos. Vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilos. Pagar o imposto. Eu sempre brinco. Eu não gosto quando eu não pago o imposto. Eu quero pagar muito imposto. Muito. O que significa que a Receita foi alta. Que eu consegui alcançar o meu objetivo. Deus me livre. Sem exemplo do imposto de dinheiro. Exatamente. Exatamente. É isso. E assim, normalmente o consultório tem o próprio contador. Sim. Eles contratam, quando já está tudo certo, legalizado. Eles contratam um contador. Sim. Mas você acha importante o dentista saber sobre contabilidade? Raíssa, eu acho essencial. Eu acho obrigatório. É obrigatório. Porque não significa que você está delegando ao contador que é simplesmente assim, ó. Toma que o filho é seu. Não. Não. O filho é seu. É meu. Sabe por quê? De quem é o CPF? É. É o meu CPF. É o meu CPF que está na declaração anual de imposto de Rihanna. Quem vai receber alguma multa sou eu. É lógico que o contador, ele é solidário. Ele vai responder. Óbvio, eu não estou falando isso. Mas o primeiro problema, ele vai esbarrar em você para depois sim respingar no contador. Você é o responsável. Exatamente. Exatamente. E o seu consultório não é o seu negócio? É o seu negócio. Independente de ser um consultório pequeno, ser uma clínica com três cadeiras. E você tem que ser o dono do negócio. A gente tem que tirar isso da mente que nós somos dentistas. Não. Nós somos dentistas e donos do nosso negócio. Como donos do nosso negócio, obrigatoriamente nós precisamos saber de gestão, de contabilidade, de venda. Temos que tomar conta do nosso negócio. Sabe aquela história de que o dono do... Aquela antiga história de que a pessoa chegava no consultório, entrava na sala e atendia. Não existe mais. Acho que hoje é impossível. Não, não, não. Esse perfil já não importa. Não, acho que nem sobrevive. Não. Sinceramente, no mundo de hoje. Aí você vai ser que dentista que vai entrar na fila reclamando. Não dá odontologia, não dá dinheiro. Não, exato. Ela dá, mas ela precisa ser bem trabalhada como qualquer outro negócio. Como qualquer outra profissão. Qualquer. Você precisa entender do seu negócio. Você precisa entender. E a contabilidade faz parte. Então, sim, você tem que saber. Não é para você fazer. Ah, eu não vou contratar. Eu vou economizar dinheiro com o contador. Não, não é isso. Já está errado esse pensamento, né? Completamente. Começa por aí. Completamente. Você vai entender a contabilidade para você poder conversar, dialogar, questionar. Por que eu estou pagando esse imposto? Por que eu não sou pessoa jurídica? Por que esse imposto está tão alto? Se você não tem conhecimento, como é que você vai questionar? Você vai pegar e vai pagar. Simplesmente assim. Então, precisa entender. Não é legal, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você tem que saber. Porque, assim, eu falo. Não adianta a gente se preocupar em aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento. E não se preocupar com o pagamento de imposto. Não adianta abrir a torneira e não fechar o ralo. Fechar o ralo é saber pagar o seu imposto. Então, tem que aumentar o faturamento e aprender a pagar imposto. Também faz parte. Boa. E a pergunta que eu não quero calar, que é a minha principal, que é qual que é a diferença do pagamento de imposto da pessoa física e da pessoa jurídica? Existem duas diferenças básicas, tá bom? Entre pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa física, quando você é dentista... O dentista pode ser os dois. Pode. Ele que opta. Pode. Não é a legislação federal que vai te obrigar, não é a legislação... Tem uma obrigação, tipo, eu tenho um X de receita, então eu sou obrigada a ser jurídica? Não. O que vai acontecer é que em alguns municípios, mas aí é uma legislação municipal, aí cada município tem a sua regra, não é uma legislação federal. Em alguns municípios, a vigilância sanitária, ela obriga, quando você tem mais de uma cadeira, a ser pessoa jurídica. Mas aí, isso é daquele município, a regra da vigilância sanitária é daquela cidade. Exatamente, exatamente. Mas não é uma regra federal. Não, é a minoria. A minoria. A minoria. A minoria. Mas existe, só para a gente ter essa realidade, não necessariamente todos vão poder ser pessoa física. Eu tenho dois consultórios, dependendo do seu município, não vai permitir. Mas se o seu município permitir, você pode sim, você não tem a obrigação de começar com a pessoa jurídica. Inclusive, ninguém deve começar como pessoa jurídica. Uma criança vai aprender o quê? Primeiro ela vai engatear, depois ela vai andar, depois ela vai correr. Você abrir a sua pessoa jurídica logo, você quer sair do corpo. Já quer pular o braço. Já quer. E aí vai cair, certamente. E eu tomo é feio. Então, vamos ser primeiro boas pessoas físicas para poder depois pensar em migrar para pessoas jurídicas. Pode ser que você termine a sua carreira como pessoa física e nada de errado nisso. E nada de errado nisso. E cada caso, tudo bem. Cada caso é um caso, não tem uma receita de bolo, não sabe? Tem uma regra também, né? Não existe, não existe. Essa regra que todos acham, acreditam que existe, ela não existe de maneira nenhuma. E essa diferença de qual paga, não sei se é até a pergunta certa a fazer, menos imposto, tudo depende? Tudo depende. É assim. Então, a gente estava falando da diferença básica de pessoa física e pessoa jurídica, que na pessoa física você pode deduzir as despesas do consultório para pagar menos imposto de forma legal. Então, eu posso deduzir o aluguel, o condomínio, a luz, o telefone, funcionários, pode deduzir aquilo que é necessário para a sua receita. E na pessoa jurídica, os dois regimes tributários mais comuns, que é o simples nacional e o lucro presumido, não pode deduzir nenhuma despesa. Ah, nenhum aluguel, nenhum condomínio, nenhum funcionário, nenhuma despesa. Não pode. A outra segunda diferença é que na pessoa física você não tem a obrigação de ter o contador. É lógico que é bom você ter um profissional para lhe orientar, mas não tem a obrigação. E na pessoa jurídica existe a obrigação de ter o contador. Então, essas são as duas diferenças básicas entre pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, na pessoa física, deduz as despesas do consultório, não tem a necessidade de ter o contador, a obrigação, na verdade, de ter o contador. E na pessoa jurídica não pode deduzir as despesas no simples nacional e no lucro presumido e tem a obrigação de ter o contador. Então, sempre eu preciso pensar em quê? Se na pessoa física eu posso deduzir as despesas, eu tenho que conhecer as despesas do meu negócio para aí sim decidir. Será que eu vou permanecer como pessoa física ou eu vou abrir a minha empresa ou eu vou ser pessoa jurídica? Tem que ter isso mesmo. Totalmente leiga no assunto, mas o que leva, por exemplo, você me falando, como se fosse uma venda e, óbvio, o atrativo é a pessoa física, pensando no pagamento de impostos. Qual que é a chavinha, assim, para a pessoa abrir e ser uma pessoa jurídica? É que as alíquotas, elas são diferentes. Como na pessoa jurídica você não pode deduzir as despesas, as alíquotas iniciais, elas são menores. Então, sim, em algum momento pode ser que você pague menos imposto na pessoa jurídica, mesmo não deduzindo as despesas do seu consultório. Mas aí vai depender, até mesmo entre as especialidades, a especialidade de ortodontia, quem trabalha com alinhadores tem uma despesa muito maior, o endodontista tem uma despesa muito menor, o implantodontista tem uma despesa muito maior, o ortodontista tem uma despesa maior por conta do gasto no laboratório. Então, vai depender das suas despesas. Se eu não tenho tanta despesa, assim, pode ser que, de fato, seja muito mais vantajoso eu ser pessoa jurídica e não pessoa física. É por isso que não é receita de bolo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Precisa analisar. Exatamente, de forma individual. Sem comparar com o colega. Seja, ai, eu vou simplificar. Na verdade, não dá para simplificar. Não, não, não dá. Não é dessa forma. Você tem que analisar o seu consultório. Com a sua receita e com as suas despesas. Não assim, ah, mas o meu colega, ele é pessoa jurídica e a receita é semelhante. Não dá para fazer essa comparação. Não é assim. Não é. Não pode. Você tem que considerar o seu consultório, a sua receita e as suas despesas. O seu universo ali. O que você vive, né? Exatamente. 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 E se autoconhecer também, sabe, Raíssa? Porque na pessoa jurídica, você tem que ter muito mais responsabilidade. Você tem que ter muito mais organização. Saber de misturar a conta, a sua conta pessoal com a conta da empresa. Não pode. Isso não é a forma correta. Ah, eu não sou organizada. Então, fica na pessoa física que vai te dar menos problema. Você tem que saber disso. Você tem que saber que, olha, eu tenho que mudar. Você tem que ter algo separado, né? Sim, sim. Não pode misturar. De jeito nenhum. O dinheiro da empresa não é seu dinheiro. Ah, mas eu sou sócio. Não interessa. Você tem que criar para você receber, por exemplo, um salário da sua empresa, por mais que seja a sua. Exatamente. Você tem que ter essa separação. Nada de pagar a escola do filho na conta da pessoa jurídica, o seu aluguel, o seu cartão de crédito. Não. A conta é da pessoa jurídica. O dinheiro é da sua empresa. Não é seu. Esse conceito precisa ficar muito claro que o dinheiro da empresa é da empresa. Depois, a empresa teve o lucro, aí sim esse lucro é repassado para você, aí o dinheiro é repassado para a sua conta bancária, a pessoa física, aí ele é seu. Aí, se você quer pagar a conta de luz, a escola das crianças, o seu cartão de crédito, eu já conhecendo, talvez não tenham conhecimento disso, mas, por exemplo, eu conheço pessoas que usam o cartão da empresa, porque pensa, fala, ah, eu vou receber o salário daquele cartão, então eu já vou aproveitar e pagar o meu cartão com ele mesmo, porque vai dar na mesma. Não. Acho que isso é meio comum. Completamente errado. Total falta de conhecimento. Total falta de conhecimento da legislação, do que pode e o que não pode. Abrir uma empresa sem ter o conhecimento nenhum sobre o que é ter a empresa. É o que eu falei, você tem que se autoconhecer para depois abrir a sua empresa. Então, não pode. O dinheiro da empresa é da empresa, ele só passa a ser seu a partir do momento que tem o lucro, que você tem a sua metade. É essa mentalidade, né? Que as pessoas pensam que, mas consultório é meu, tudo bem, empresa é sua, consultório é seu, mas... Não, então o dinheiro é todo meu. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O dinheiro é todo seu, então fica como pessoa física. Aí o dinheiro é todo seu. Aí você faz o dinheiro que você quiser. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Você não precisa, na pessoa física, você não tem a obrigação de ter uma conta bancária só para o consultório e uma outra conta. Não precisa. Você pode ter para facilitar o seu entendimento. E dar melhor. Isso, isso, isso. Mas não tem essa obrigação. Então, aí sim, quando você é pessoa física, não tem nenhum problema. Se você quer pagar a conta, o aluguel, o condomínio, na mesma conta bancária que entra o dinheiro dos seus pacientes, sem nenhum problema. Na pessoa jurídica, a filosofia é outra, o conceito é outro. As pessoas precisam separar isso, precisam aprender isso antes para depois abrir a pessoa jurídica. E não aprender, sabe, trocar a roda da bicicleta com ela andando. Não é assim. Não pode. Porque vai dar problema. Aí vai se perder, né? Com certeza. E aí não tem jeito. Com certeza. Ótimo. E uma pergunta. A partir... Não sei se existe, mas... Sim. De qual faturamento deve se abrir PJ? Não existe esse faturamento, aquela mágica. É a partir de 50 mil, é a partir de 60 mil. Ah, se eu ganhar 50 mil, eu passo para ser jurídica. Se eu não chegar a 50 mil, eu serei física para sempre. Porque, exatamente. Você é dentista, eu sou dentista. Você fatura 50 mil, eu faturo 50 mil. Suas despesas são 25 mil. A minha despesa é 5 mil. Lembra que o dentista, a pessoa física, ele pode deduzir as despesas para pagar menos imposto? Ou seja, se você tem mais despesa do que eu, obviamente que você paga muito menos imposto do que eu na pessoa física. Então, você pode deduzir as despesas. Eu também, como pessoa física, eu posso deduzir as despesas. Receitas, elas são iguais. Mas as despesas são diferentes. Então, você vai pagar menos imposto do que eu, com o mesmo faturamento. É por isso que a resposta não é o faturamento. Não é o faturamento que vai determinar você ser pessoa física ou ser pessoa jurídica. É algo chamado de alíquota efetiva. É alíquota que você, de fato, paga de imposto. Para encontrar essa alíquota efetiva, você tem que dividir o valor do imposto pela sua receita bruta e multiplicar por 100. Aí, você vai encontrar exatamente quanto você paga de imposto. Aí, essa alíquota, aí sim que eu vou comparar na pessoa jurídica. É alíquota e não o faturamento. É o mesmo faturamento. Exatamente. Seria mais interessante no seu dia a dia. Exatamente. Naquele faturamento, quanto eu iria pagar na pessoa jurídica? Ah, alíquota seria 10. Ah, não. Peraí, na pessoa física, minha alíquota está 6. Vou ficar aqui na pessoa física. E acho que isso é importante também ter o contador para ele, independente, né? Sim. Física ou jurídica, mas ele abrir essa luz e fazer esses cálculos, né? Para você. Porque, às vezes, você está pagando mais imposto e você poderia estar pagando menos. Ou vice-versa, né? E, às vezes, você não consegue fazer isso sozinho, né? Você precisa de um profissional para poder te acompanhar, para poder te ajudar e fazer a conta. Gente, é conta. É número. Não tem erro. Então, tem como. Não tem como. Ah, é mais número. É número. Eu vou pegar a sua receita. Eu vou diminuir das suas despesas. Eu vou ver quanto você paga de imposto. E vou comparar essa alíquota com a alíquota da pessoa jurídica. É porque também, Raíssa, muitos profissionais, na própria mídia, nas próprias redes sociais, você está pagando muito imposto como pessoa física. Abra a sua empresa. Talvez você já tenha visto. Eu acho que é aqueles, você vê esses papéisinhos até na rua, sabe? Tipo, colado no poste. E não é assim. Até no poste. Então, imagina, né? De que época que é essa propaganda. Mas não é assim. Mas, pensa. A pessoa que está pagando bastante, já olha e fala, nossa, eu vou abrir. Não, porque eu estou. Eu sou um idiota. Porque eu estou pagando muito, mas não sabe nem de onde sai, né? Não é assim. E, assim, a odontologia, ela é uma atividade muito diferente até mesmo da medicina. A odontologia tem muito mais despesas, lógico, né? Fia de regra, né? Muito mais despesas do que a medicina. Então, realmente, na medicina, o médico, ele rapidamente, ele abre a empresa dele. Para a odontologia, essa não é uma realidade por causa das despesas dedutivas. E sem materiais caros, né? Muito. Muito. Não só os materiais dentais, como o laboratório de prótese. Também é uma despesa que a gente tem que considerar para quem trabalha nessa área. O implante. Então, é muito diferente. O material que você considera difícil. Você precisa comprar, né? Ter aquele gasto para poder trabalhar. E é muito diferente, às vezes, daquele médico que vai lá, senta, gasta papel, uma caneta, luz. Né? Mas aquele gasto de material que a gente tem de dental e de prótese, não tem. Então, não pode comparar nem mesmo com a medicina. A odontologia é bem particular. Ela é uma atividade bem particular. Então, você tem que analisar com os seus números. Sua receita e suas despesas. Não compara com coleguinha. Não, amigo. Não. Porque essa comparação... Ela tem o mesmo faturamento e ela tem o mesmo pagamento, mas não sabe qual que é o gasto do amiguinho. Exatamente. Só sabe o ganho. Exatamente. Você tem que analisar quanto é a sua alíquota efetiva. Ele nem vai saber te responder. Ele vai responder 27,5. Não, gente. 27,5 é a alíquota da tabela do imposto de renda, mas não é a alíquota efetiva, porque você pode deduzir as despesas do consultório. Então, esse conceito precisa... Você precisa aprender. Faturamento, ele não vai determinar na escolha pessoa física ou pessoa jurídica. Não vai. Não pensar... Faturamento é alto, ele tende a você escolher pessoa jurídica. Não necessariamente. Faturamento é o faturamento, é a despesa, né? É a alíquota efetiva. A alíquota efetiva. Porque se você tiver muita despesa, muita despesa, você diminui muito o seu imposto. Porque você paga... Você, na pessoa física, você paga o imposto sobre a base de cálculo do imposto, que é o resultado da receita, menos essas despesas. Então, se eu tenho muita despesa, essa minha base de cálculo diminui. É a conta, na verdade, né? É a conta. É a conta. É a conta. Exatamente. Números, já falei, números. Com os números, você não vai ter briga. Se eu mostrar para você, olha, aqui você ia pagar X, aqui você vai pagar... Y, você mesmo vai dizer. Ih, é melhor ser pessoa física. É melhor ser pessoa jurídica. Porque os números não entram. Exatamente. Não entram. Não entram. Fica fácil. Parece difícil assim, falando, mas não é tão difícil assim. É. Eu acho que o que importa é querer aprender, né? Sim. Ficar por dentro. E você saber do que você está conversando ou falando, que aí acho que acaba simplificando o dia a dia, né? Sim. Inicialmente pode parecer tudo difícil, tudo confuso, mas depois de você... Você entender, você fazer o cálculo, aí você vai falar assim, não é tão difícil assim. Eu é que não sabia. Não tinha esse conhecimento. Conhecimento, eu sempre falo, ele é libertador. Você ter o conhecimento, você ter o poder de decisão, o poder de diálogo com o seu contador, gente, você vai ver que o seu negócio, ele vai ter outro rumo. Legal. E uma coisa, Rita, vale a pena fazer uma contabilidade híbrida, PFPJ, abatendo as despesas do livro Caixa? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. É. A primeira é o faturamento. A partir de qual faturamento? O que eu faço? Sou física ou jurídica? A partir de qual faturamento que eu devo ser pessoa jurídica? E a segunda é essa. Se eu posso ser pessoa física e pessoa jurídica. Então, assim, existe uma resposta que você pode ser pessoa física e pessoa jurídica, mas o entendimento da Receita Federal é que para você fazer o rateio das despesas naquele ambiente que é comum, no mesmo consultório eu sou pessoa física e no mesmo consultório eu sou pessoa jurídica. Para eu fazer o rateio das despesas, já que na pessoa física eu posso deduzir as despesas e na pessoa jurídica não, na pessoa jurídica, ali que todo o imposto incide direto sobre a Receita, então para fazer esse rateio, você obrigatoriamente tem que ter sócio na pessoa jurídica, senão você não pode fazer o rateio. Esse é o entendimento da Receita. E o outro entendimento da Receita é que você tem que ser razoável e objetivo. Essas são as palavras da Receita Federal. Seja razoável e objetivo ao fazer esse rateio das despesas, ao fazer essa divisão das despesas. E o que não é razoável que a grande maioria que a pessoa física, pessoa jurídica faz? Coloca todas as despesas na pessoa física porque paga menos imposto e não coloca nada na pessoa jurídica. Vai dar problema. Vai dar problema. Você não pode fazer isso. Você tem que ter bom senso ao fazer o rateio das despesas. Então, se você é pessoa física, pessoa jurídica pode, desde que na pessoa jurídica você tenha sócio e você tenha bom senso ao dividir as despesas entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física... Paga menos imposto. Porque como na pessoa física... Quando tem esse híbrido. É... Em alguns casos. Porque assim, às vezes dá tanto trabalho fazer isso porque pensa, eu sou paciente e vou na sua clínica. Você é pessoa física e pessoa jurídica. Aí a sua recepcionista, qual é a maquininha de cartão que ela vai me dar? Da pessoa física ou da pessoa jurídica? Nossa... Tem que ter todo esse controle antes. Você tem que orientar a sua funcionária. Olha, agora é na pessoa física. Agora é na pessoa jurídica. Então, esse controle fica um pouco mais difícil. Mas sim, em alguns casos vale a pena porque você vai poder deduzir algum valor do seu controle. Não vai ser totalmente desperdiçado como é na pessoa jurídica. E aí você acaba pagando menos imposto. Mas tem que ter bom senso. A palavra sempre quando a gente fala de receita é... Bom senso. É bom senso. Não querer achar que você é o único esperto. Não é querer procurar esse conhecimento para driblar qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Não é... Esse é o caminho errado. Sim. Para a Receita Federal não olhar aquilo achando que é fraude. Que é a sua negação. Que você está escolhendo o caminho ilícito. Não. Existem formas ilícitas de pagar menos imposto. Mas não é assim. Eu sempre falo. No zero a zero na pessoa física. Só porque você pode deduzir todos os impostos. Ah, minha despesa é 10 mil reais. Então eu vou emitir de recibo na pessoa física 10 mil reais. Porque 10 menos 10 é. Então não faz imposto na pessoa física. Aí só depois eu começo a emitir nota fiscal na pessoa jurídica. Isso não é certo. Isso você não teve nenhum bom senso. Aí vai ter problema. Com certeza. Então se o seu modelo híbrido é esse de querer ficar no zero a zero... Não faça esse modelo híbrido. Esse modelo híbrido vai levar você na boca do leão. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Com certeza não. Não. E falando em leão. O que é o carne leão? O carne leão aí é quando a gente fala de dentista pessoa física. Carne leão não é para... Não existe em jurídico. Não existe em jurídico. Então carne leão é o imposto de renda antecipado. Quando eu sou dentista pessoa física. Eu recebo dos meus pacientes particulares. Eu tenho a obrigação de pagar o meu imposto de renda todo mês. Errado. Quem deixa para pagar o imposto de renda. Quem pensa que pode pagar o imposto de renda. Somente ao enviar a declaração anual. Muitos só pagam o imposto de renda quando enviam a declaração. Todo mês você tem que pagar o imposto de renda antecipado. E esse imposto de renda antecipado é chamado de carne leão. E como é que você paga esse carne leão? Exatamente. Diminuindo da sua receita as despesas. Encontrando a sua base de cálculo. E aí vai pegar a tabelinha do imposto de renda. Vai aplicar a alíquota. E vai pagar o seu imposto de renda. Vai pagar o seu carne leão. Todo mês. Só não paga carne leão quando essa base de cálculo. Esse resultado da receita menos as despesas. For até R$ 1.903,98. Aí nesse mês você está dizendo. Aumentou? Só maior do que esse valor? Você tem que pagar o carne leão. Todo mês? Todo mês. Está errado quem não paga o carne leão. Só deixe para pagar na declaração de imposto de renda? Está errado. Está errado. Está errado. Isso a maioria não sabe. Acha que é certo. Estou pagando o meu imposto. Mas está pagando de forma errada. Está tudo certo. Está tudo declarado. Exatamente. Então estou dentro da lei. Não está. Não está. Não está dentro da lei. Infelizmente eu venho aqui para trazer verdades. Gente, por mais que não seja legal, é verdade. Então assim, não é só na declaração ali. Depois de renda você precisa pagar todo mês. Todo mês você vai ter que pagar, você vai ter que acertar as suas contas com o leão. Todo mês, quando você é dentista, pessoa física. O carne leão, então é só... Só física. Só física. Só física. E também não incide sobre a receita de convênio. Quando é receita do paciente particular. E o pessoa física recebendo... Convênio não entra. Não, porque o convênio já faz a retenção. Ele já tem a retenção, né? Quando você recebe, ele já retém lá com eles. Quando você recebe já é o valor líquido. Aí não tem. A gente já pagou o seu imposto de renda. Ele já fez a retenção e repassou para a Receita Federal. Tá. E uma outra questão, essa pronúncia, né? O que é cair em malha fina? Você pode não entender nada de contabilidade, mas isso você sabe que é horrível, né? Já, até quero saber. Já. Você não entende nada, né? Você já falou, já estou entendendo. Já estou ferrada. Você sabe, assim, eu não sei nada de contabilidade. Não sei nem que imposto eu tenho que pagar. Mas malha fina eu sei que eu não quero. Esse caminho eu sei que é ruim. Que é horrível porque todo mundo fala. Olha, não vamos cair na malha fina. Não quero cair na malha fina, né? A malha fina é quando a sua declaração de imposto de renda teve alguma inconsistência detectada pela Receita Federal e ela faz a retenção da sua declaração. Ela não processa a sua declaração. Ou seja, a Receita Federal verificou que você, ao enviar as informações na sua declaração de imposto de renda, enviou alguma informação errada. Por exemplo, erro de digitação. Você pode errar o valor que o convênio me pagou. Às vezes trocou o número, por exemplo. É um dos erros mais comuns, acredita? Erro de digitação. Às vezes são muito rápidos. A vírgula fora do lugar. Sim. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Erro de digitação. E você caiu na malha fina. Não é que você teve a intenção de colocar aquele valor errado. Não é isso. Você simplesmente errou. Você tem que retificar a sua declaração anual de imposto de renda. E aí você vai sair da malha fina. Às vezes é isso. Não precisa entrar em pânico quando falarem Ixi, você caiu na malha fina. A pessoa já fica branca, morrida de medo. Já. Mas não. Calma, respira. E aí precisa procurar qual foi o motivo. Pode ser problemas fáceis de resolver erro de digitação. Às vezes esqueceu. Quem atende muito convênio, Raíssa. Às vezes esqueceu de colocar. Nossa, atendi, sei lá, cinco pacientes daquele convênio. Esqueci de colocar aquela receita na minha declaração. Você pode cair na malha fina. Então são vários problemas que podem levar você contribuinte na malha fina. Mas, de fato, existem problemas que são fáceis de resolver. Então malha fina é quando a sua declaração fica retida lá na base de dados da Receita Federal. E no caso, quais são os erros do dentista que levam a cair na malha fina? O erro mais comum para qualquer contribuinte, para qualquer pessoa, é omissão de receita. É o erro mais comum que faz você cair na malha fina. É você omitir receita, é você sonegar. Então, assim, 41% das declarações que são retidas em malha fina, o motivo é sonegação. Omissão de receita. Isso a Receita Federal está de olho. É atender o paciente e não dar o recibo. Sabe aquela perguntinha? Com recibo ou sem recibo? Infelizmente, eu sei. Essa perguntinha não pode. Ela é famosa, né? Muito, muito. As pessoas acham que essa é a forma. Você precisa do recibo? Na verdade, não pode existir essa pergunta. Não, nunca. Isso é completamente errado, porque toda entrada de dinheiro do seu consultório, você tem que emitir recibo. Obrigatoriamente. O paciente tem que sair do seu consultório. Se ele efetuou um pagamento, ele tem que sair do seu consultório com o recibo. Essa pergunta não existe. Mas o paciente não pediu, não interessa, não é desculpa. Ele tem que levar o recibo. A sua obrigação é entregar. É entregar, exatamente. Se ele vai utilizar aquele recibo ou não para a entrega da declaração dele, não é problema seu. A sua parte é feita. Exatamente. Então, essa perguntinha não cabe. Não. Não cabe. Gente, essa perguntinha não é legal. Não é legal. Por favor, não faça. Esqueça. Não façam isso, gente. Por favor. E, bom, a gente sabe que isso acontece. E quando o dentista é pego. E aí, esse é o problema. Porque muitos falam assim, ah, mas eu já me formei há 20 anos. Nunca caí na malha fina. Eu já estou formada há 25 anos. Nunca deu problema. Nunca paguei garelhão. Nunca paguei INSS. Não paguei carcinada. Exatamente, sabe? Sabe, né? Se eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora? Porque cada vez mais a Receita Federal, ela está com as informações muito na base de dados dela. Então, cada vez mais vai ficar mais difícil. Eu falo muito. Seu avô sonegou demais. Seu pai sonegou. Você sonega. Seu bisneto não vai sonegar. Ele não vai conseguir mais. Por quê? Por causa da base de dados da Receita Federal. E vamos aceitar. Gente, antigamente negava a declaração de pôr de renda em papel. Você escrevia, imagina que o fiscal... Não precisa nem falar que não conseguia, né? Hoje, 24 horas depois, você sabe se você... Que é uma malha fina ou não. Porque é tudo informatizado. É tudo informatizado. Então, a gente tem que parar com esse conceito, sabe, Raíssa? Errado de... Ah, eu não vou pagar imposto. Quero pagar imposto, não. Eu vou... E também acho que pelo conhecimento. Às vezes, muitos colegas, como a gente viu, às vezes, vê do amiguinho, tanto o faturamento quanto a despesa, enfim. Inclusive, ou pagamentos de imposto, né? Ah, então, imagina, meu amigo tá mil anos trabalhando dessa forma. Nunca fez isso. Eu não vou precisar fazer. Não. Aí fala assim... Não, por quê, né? A desculpa maior é que nunca aconteceu nada. Aí só basta acontecer um ano, Raíssa. Um ano. Tá? Porque a Receita Federal, ela pode fiscalizar você dos últimos cinco anos. A parte mais antiga do que isso. O prescrito já era. Não tem mais como. Mas ela pode pegar você dos últimos cinco anos. Basta ela pegar um ano. Aí acabou, né? Acabou, porque a Receita Federal tem acesso ao seu extrato bancário. A Receita Federal tem acesso ao que você recebe de cartão e que você paga de cartão de crédito. Então, para ela, é muito fácil verificar a omissão de receita. Que é o motivo maior que estão correndo atrás. Matemática, né? Exatamente. Mais uma vez. Então, a conta não está fechando. Então, temos alguma coisa errada. Entrou na sua conta bancária, 50 mil e você disse que recebeu 10. No outro mês, entrou 60, você disse que recebeu 8. Como? Opa, Raíssa, você omitiu receita aqui. E aí, não tem como fugir. Porque a Receita Federal, ela tem acesso a essas informações. Então, se você caiu na malha fina para resolver, você vai ter que acertar isso. Você vai ter que acertar. E aí, obviamente, que você vai ser multada, multa e juros, que podem chegar até 225% do valor principal. Aí, às vezes, quebra o negócio. Aí, o seu nome fica sujo. Aí, você tem problema, tem que parcelar. Aí, vê um carro zero, sabe? Indo embora para a Receita Federal. Aquele carro novo que você ia trocar, não vai mais. Aquela viagem que você ia fazer, não vai mais. Senão, o seu nome vai ficar sujo. E aí, sim. Será que você trabalha para isso? Tenho certeza que não. Ninguém trabalha para ter um problema na Receita Federal. Ninguém. Ninguém. A gente quer... Paz, né? Eu acho. Fazer tudo certo. Sempre. Meu conselho é isso. Porque acho que também você dormir, não sei, pensando nisso, que você não declarou, ou fez essas coisas erradas. Sim. Tudo bem, sempre falta de conhecimento. Eu acho que tem que ir atrás. Precisa. Até por isso a gente trouxe esse assunto aqui, para conversar com vocês. Porque é super importante. Então, precisa se informar. E acho que hoje, com mídias sociais, informações, né? Tudo muito rápido. Elas pulam o nosso colo, né? Você não precisa... Na verdade, é só você falar sobre o assunto, que você abre o seu celular. O Instagram. O assunto está lá. É. Não precisa nem buscar. Verdade, verdade. Verdade. Então, acho que é uma questão de você querer se informar. Sim. Precisa sair da zona de conforto. Levantar do moço. Você precisa sair do moço. Você precisa sair do moço, para você poder ter esse conhecimento e você dormir tranquilo. Eu paguei 10 mil de imposto, mas não vai vir a Receita Federal falar que não era 10, era 50. Ah, paguei 30 mil de imposto. Ok? Mas não vai vir a Receita Federal falar que aquele valor era 100 mil. É isso. É assim. Então, pagou, pagou. Aprender a pagar menos imposto. E não há... Tem que aprender a pagar menos, mas tem que pagar. De forma correta. Então, assim, você vai pagar bastante, mas isso quer dizer que você está faturando bem. Com certeza. Certo? Com certeza. Então, isso é legal. É o que eu falei. Eu não gosto quando a guia do meu imposto vem pôr. Eu falo assim, ia acontecer algum problema. Esse mês não foi bom, não. Porque o valor do imposto foi menor. Não quero. Eu não quero pagar. Eu quero pagar imposto. Quero pagar porque eu sei que está faturando. Exatamente. 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 É isso. Esse tem que ser o nosso conceito. Mas eu sei que, infelizmente, não é assim que a grande maioria pensa. E eu acho que falta muita informação. Porque as pessoas não têm isso na mentalidade. Nem na formação, nem durante a faculdade. Muito menos durante a faculdade. Então, é algo que precisa correr atrás. Para mim, a surpresa, sim, Raíssa, quando eu comecei o meu projeto na internet, no Instagram, eu imaginei que 90% dos meus alunos iam ser recém-formados. A média dos meus alunos tem 25 anos de formado. De formado. Ou seja, a pessoa demora a ter esse amadurecimento, ter esse conceito, né? A despertar isso. É. E eles chegam falando, eles não sabiam? A grande maioria não sabia. Nunca nem tinha ouvido falar do Carnelhão. Nunca nem tinha ouvido falar que era obrigatório pagar o INSS. INSS, nunca nem tinha ouvido falar que eu tenho que fazer mesmo meu livro caixa. Eu achava que era só somar as despesas e lançar na declaração. Então, a maioria vem com o conceito errado. E, infelizmente, muitos com contadores. Mas, mesmo assim, com conceitos errados. É uma pena. Nossa, que engraçado. Eu achei que fosse o contrário. Como você pensou também. Isso foi uma surpresa para mim. Eu juro que, quando eu iniciei, eu vou alcançar ali 5 anos, 10 anos de formado. Mas, 25 anos. Tem alunos de 42 anos de formado, 40 anos de formado. Mas é legal também. É o máximo para mim. É o máximo. É o máximo, né? Porque você vê que a pessoa, por falta de informação, às vezes não foi atrás. E agora, ela quer, né? Quando encontrou, exatamente. Sobre da informação, ela quer legalizar. Eu quero dormir tranquila. Eu quero encostar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Independente se eu tenho 30, se eu tenho 40 anos de formado. Eu vou resolver essa questão que, às vezes, sempre perturbou. Mas não sabia nem por onde começar. Por onde eu começo a acertar. Então, é literalmente uma orientação. É por aqui esse caminho. Não escolhe esse caminho da dor, não. Não escolhe, não. Porque ele pode parecer mais curto. Mas não necessariamente lá na frente. Nada que vai para o errado, dá certo no final. Não. Não é em tudo. Não, é em tudo. No imposto, não é... Não é diferente. Com certeza, não é diferente. Raíssa, posso garantir isso para você. Não é diferente. É, tem que... Você tem que fazer o certo para não ter problemas no futuro. Problemas grandes. Não são pequenos. Isso, como a gente já falou. Quando houve malha fina, já sabe que é algo muito ruim. Quando a gente ouve multa da Receita Federal, fala assim... Não é mil reais. Não. Não, não. Eles não estão lá para arrecadar isso. É um valor considerável. Então, vamos fazer certinho para não ter problema. Meu conselho para todos. Vamos pagar imposto da forma correta. Aprender a pagar menos imposto. Mas da forma lícita, da forma correta. Nossa, eu não sei vocês, mas eu adorei. Na verdade, eu não sabia nada. Eu garanti para a Raíssa que quando a gente terminar, ela ia... É verdade. Antes de começar o podcast, ela falou... Hoje você vai sair entendendo. Eu garanti, viu, Raíssa. Eu falei para você que você ia conseguir sair... Abriu uma luz na minha cabeça e ela realmente abriu. Muito legal. Ia sair do absoluto zero, né? Lógico que já é alguma coisa. Claro, já te desperta. Quando você ouve falar, você já sabe. E abre um caminho para você. Não, peraí, eu já ouvi falar isso. E cada vez mais a pessoa vai pesquisando, vai olhando, né? Eu falo que, assim, os alunos não começam a me namorar. Eles vão vai olhando, olha uma vez, acompanha um, dois, três, quatro... Exatamente. Depois, assim, eu consigo conscientizar. Ele fala, é, realmente, eu quero isso para mim. Porque é difícil eu falar para você. Você tem que pagar imposto. Quem quer? Não, nem eu, nem você, nem eles. Ninguém quer, né? Mas, enfim, é o nosso país. Aqui, a gente tem receita, tem que pagar imposto. É, não tem jeito. É a regra do jogo e a gente tem que cumprir para não ter... Tem que dançar conforme a música. Que legal. Bom, eu, gente, estou mexendo nota 10 em contabilidade, não eu entro. Tem alguma pergunta, Rita, que você recebe bastante que a gente não abordou? A gente falou muito de faturamento, isso eu quero que vocês esqueçam, esse conceito de faturamento. Eu quero que vocês lembrem que antes de vocês abrirem a pessoa jurídica, vocês precisam planejar, precisa, precisa fazer a conta na pessoa física e na pessoa jurídica sem o achismo, sabe? Ai, eu vou pagar menos imposto. Não, não, não. Os números, como eu mostrei, os números são esses. Outra pergunta que eu recebo muito constante, que a gente acabou não abordando, que a dúvida era a pessoa física e a pessoa jurídica, mas é sobre o INSS, se o INSS é obrigatório. O INSS, quando você é dentista pessoa física, é obrigatório contribuir para a previdência social, você tem que pagar o INSS, isso também é um dos motivos que pode levar você a malha fino, não pagamento da previdência social, independente se você quer se aposentar ou não, isso daí a recidão não quer problema. Exatamente, não quer saber disso. Ela quer que você cumpra com a sua obrigação e você tenha a obrigação de pagar o seu INSS. Mas você nunca sabe o dia de amanhã, né? E assim, olha, você não paga o IPVA quando você tem um carro, você não paga o IPTU quando você tem o seu imóvel, você tem que pagar o seu INSS quando você exerce atividade por conta própria no seu consultório. Tem que pagar, tem que pagar. Ah, mas a previdência, as regras mudam sempre. Ah, eu vou receber um salário pequeno de aposentadoria. Tem que pagar. Sim. Ah, por quê? Aceita que dói menos. Ah, adoro essa frase. Gente, aceita que dói menos. Aceita que dói menos é o meu lema. Eu não sei o que fazer. Não tem, gente. Não tentem driblar o sistema. Não. Senão você vai ter problema. Você vai ser driblar em algum momento. Vai. Lá na frente você vai achar que você escolheu o caminho mais curto e você vai se arrepender, você vai ter que voltar. Sabe aquele jogo de criança? Volte três casas. Exato. Aí você volta mais do que você esperava. Aí o seu coleguinha que tava lá, andando de casinha em casinha, chegou primeiro. Isso já ganhou o game. Por que você voltou as casas? Então, assim, não pensa dessa maneira. Pensa, eu vou fazer o correto, que é melhor e sem ter dor de cabeça futuro. Então, você não tem que... Ah, eu não declaro a minha receita porque recebo muito dinheiro, mas o meu carro tá no nome da minha mãe. O imóvel tá no nome do meu pai. Eu não posso pegar uma empresa. Sabe, você trabalha pra isso, eu falo, não consigo, na minha, no meu conceito, isso de fato não... Não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero ter as minhas coisas no meu nome, no meu CPF. Tem que declarar, tem que pagar. É o que você conquistou, né? Exatamente. Exatamente. Você tá cumprindo o seu dever. Exatamente. E quero que os cientistas saiam do mocho, quero que eles aprendam. Tem que sair. Precisa. Precisam sair do completo, da completa ignorância, de não ter o conhecimento. Precisa aprender que não é de oito da manhã, às oito da noite, sentado no mocho que vai ganhar dinheiro. Você também ganha dinheiro quando você faz a gestão do seu consultório, quando você aprende de contabilidade. Também é ganhar dinheiro. É um preconceito a gente achar, eu estou deixando de atender o paciente. Não. Não é? É um conceito errado. Pagando imposto errado, você vai acabar pagando mais, então tem que tirar isso da cabeça. Foi um prazer, viu, Raíssa? Sensacional. Sensacional. Adorei, aprendi muito. Eu falei pra você que você ia acabar aprendendo. Falou e cumpriu. Adorei. Super obrigada. Imagina, obrigada a você, Raíssa. Eu falo, eu estava acostumada, gente, com a doutora Rita, porque pra mim, eu tinha falado pra ela, eu falei, ah, eu conheci ela, achando que ela ainda exercia. Não. E aí ela, não, pode me chamar de Rita. Só Rita. Eu ouvi a doutora Rita. Não, não mais. É a força do hábito. Não, não mais. Hoje eu sou só contadora, hoje a odontologia fica aqui, agora eu convivo com a doutora. Fica só aqui nas visitas, né, pra gente conversar um pouquinho e tá ótimo, né? E tá bom, já tá muito bom. Bom, já fiquei muito dentista esse... Hoje eu vou... Já deu a copa, né, de dentista. Já, já. Mas eu adoro, adoro falar sobre o meu assunto, adoro compartilhar o meu conhecimento, é um prazer. Seu Instagram? Rita Silva FC, quem não me segue, segue lá. Eu sempre posto conteúdo, eu falo que não são nem dicas, são conteúdos só para dentista. Minha ideia, minha intenção é simplesmente os dentistas. Eu não quero falar do profissional de saúde, não. Eu falo para dentista. Então, me segue lá. Com certeza. E ajudo muito. Eu sigo, é super didático. Eu acho que a linguagem, a Rita simplifica. Porque por mais que seja algo um pouco, né, na chaco... Sim, sim. Difícil, não. Quem quer pagar imposto? Não, não é legal. Mas acho que a forma que ela explica deixa mais leve. Obrigada, Raíssa. Eu falo que é assunto contábil, mas de dentista para dentista fica mais suave, vamos dizer assim, fica mais leve o entendimento. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada a você, Raíssa. Prazer é meu. Pessoal, boa tarde. Obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. Tchau.